Essa árvore de Natal, repleta de cartões, chamou a atenção da Rosenilda. Ela foi fazer compras no shopping de Taubaté, se interessou e escolheu uma cartinha do projeto social Natal Solidário, promovido pelo Rotary Club. Eu estava passando aquele goredor, vi a árvore, passei e peguei. Estou sendo muito bem, gostaria de poder fazer mais, mas a gente faz o que a gente consegue, né? Os presentes serão brinquedos, somente brinquedos. E para isso nós colocamos no cartãozinho, ou na cartinha, como queira, o nome da criança, primeiro nome, normalmente, a idade e o sexo, né? Para comprar o brinquedo adequado àquela idade e àquele sexo. Hoje nós estamos participando desse evento, este ano, que é o primeiro, seis instituições, sendo duas pastorais e quatro entidades de assistência. E é mil crianças, aproximadamente mil crianças. Até acho que passa um pouquinho de mil. Para participar é bem fácil. É só escolher um cartão e levar o brinquedo até o dia 15 de dezembro. E fugindo a regra de parte dos brasileiros, que sempre deixa as coisas para a última hora, a Mércia se antecipou e já comprou o presente. E olha que o nome da menina escolhida por ela tem um significado bem especial. Achei a cartinha. Quando eu vi o nome da minha neta, Petitica, Sapequinha, Levada da Breca, Alice, na hora, fui comprar o presentinho. E com muito carinho. Tenho certeza que quando a Petitica receber, vai pular de alegria. As cartinhas são de crianças de até 12 anos e qualquer brinquedo pode ser doado. Alguns lojistas, inclusive, oferecem desconto com a apresentação do cartão. Temos ainda cerca de 700 crianças que precisam ser adotadas. Nós solicitamos a todos que puderem, tanto pessoas físicas como empresas. Se alguma empresa tem alguma verba que quer destinar para uma ação social, então nós poderão vir falar conosco. E nós estamos à disposição e ficaremos muito satisfeitos em poder atender as nossas mil crianças, que deverá ser uma alegria imensa para eles. Alguns até nem receberiam um presente no Natal e terão a oportunidade de receber um presente bacana, um presente novo. É bastante gratificante. É uma ação que tem me dado muito prazer. Só de imaginar o pequeno ou a pequena recebendo esse presente, nós que alegria. E é uma energia maravilhosa, que mesmo a distância, sem conhecer, vem pra gente. E o Natal é assim, né? Nascimento de Jesus. É a pura essência. Então, dar as mãos, solidariedade, é muito importante hoje em dia. O mundo está precisando muito disso.